Bora reproduzir essa make da Virgínia. Comecei hidratando a minha pele muito bem, principalmente abaixo dos olhos. Agora vamos pra aplicação da base. Eu escolhi essa base da Visela porque ela tem um efeito acetinado, deixa um efeito glow na pele. Venho aplicando com a esponjinha por todo o rosto. Logo depois venho com dois corretivos, um do tom da minha pele, pra camuflar melhor essas olheiras. E depois venho com um tom mais claro pra iluminar. Depois do corretivo venho com um contorno em creme, esse é da Tracta, na cor médio. Aplico aí dando batidinhas com o pincel, depois venho com um blush em creme, iluminador antes de selar a pele, pra deixar essa pele bem glow. E logo depois venho selando toda a pele, utilizei o pó da Boca Rosa na cor Marmorium. Venho aplicando o pó em todas as áreas do meu rosto. Já aproveito pra selar também o contorno e o blush com produto em pó. Dei uma preenchida na sobrancelha e depois eu venho com esse gel em color da Ruby Rose, levantando a sobrancelha, deixando ela bem em pézinha. Bruma em toda a pele, depois venho aplicando o corretivo na pálpebra. E agora eu vou aplicar essa sombra marrom quente, mais clarinha, em toda a pálpebra e esfumo as bordinhas. Logo depois venho com uma sombra marrom bem escura, fazendo como se fosse um delineado. Esfumo a bordinha também. Apliquei cílios postiços, venho com o mesmo tom de marrom esfumando embaixo. E aí eu peguei essa sombra pra sobrancelha e fiz algumas sardinhas feitas. Não apareceu muito no vídeo porque ficou bem discreto. E pra finalizar eu venho com o batom vermelho, esse é o vermelho hibisco da Nina Secrets. E esse é o resultado final da maquiagem. Se você gostou já salve o vídeo. E se você quer aprender mais, clica no link que tá na bíblia e vai fazer parte do meu curso de automaquiagem.